Hoje é dia de Book Haul. Estes livros, não se assustem, ainda foram todos comprados em 2016. Porque até agora tenho-me portado bem e ainda não comprei nenhum livro. Ainda. Então o primeiro livro que eu tenho para vos mostrar é The Complete Tales and Poems of Winnie the Pooh. Nesta versão hardcover. Super fofinha. Eu comprei este livro num site que eu nunca tinha comprado, que é o Drift Books. Ele veio dos Estados Unidos. Está em bastante boas condições. Por dentro também está em boas condições. As folhas não estão amareladas. Tem algumas marcas no hardcover. Não está completamente direita. Mas tirando isso, é um livro que está em ótimas condições. E claro, comprado em segunda mão. Eu tenho alguma curiosidade para conhecer os livros e as histórias originais do Winnie the Pooh. E por isso mesmo, mandei o vídeo. Do Amazon UK, mandei vir The Complete Chronicles of Narnia, ilustrados pela Pauline Baines. E obviamente da... da não, do C.S. Lewis. Esta é uma edição da HarperCollins. Foi também comprado em segunda mão. Está em muito bom estado. O livro em si foi uma bagatela. Tenho a impressão que paguei mais de portes do que o próprio livro. Eu não me recordo quem era o vendedor. Mas eu vou deixar depois na descrição. Dois livros que eu já tenho aqui há algum tempo e que eu comprei à Joca. Mas que ainda não tinha feito o rol deles. O The Final Empire, da série Mistborn, do Brandon Sanderson e... Persepolis, da Margin Cetrapi. Se calhar estou a dizer mal o nome dela. Mas pronto. Este vocês já ouviram falar. Eu já o li. Este eu também tenho a impressão que já falei nele. Que era um livro que eu gostava de ler agora em 2017. É uma biografia de forma de banda desenhada. E por isso mesmo acho que vai ser muito interessante. A história em si também é interessante. E eu já tinha vontade de ler há imenso tempo. Depois, para continuar a série do Mistborn. Comprei o segundo e terceiro livro. Well of A Chanson e Hero of Ages. Comprei no Amazon UK. Eu não morro... The World of Books. World of Books. Acho que era o seu nome de vendedor. Eles também têm uma loja online independente. Penso que o segundo livro custou-me menos de 50... Menos de 50... Não é 50 cêntimos. Foi que ler em libras. Mas era qualquer coisa assim. E este custou-me 3 ou 4 libras. Mas, mais uma vez, paguei mais quase de portes do que dos próprios livros. Ainda não os li e estou com muita vontade de os ler. Para completar... Vocês já viram estes livros aqui. Para completar a série Mistborn. Pelo menos até os livros que foram agora publicados. Mandei vir do Book Depository. As novelas. De Alloy of Law. Shadows of Self. E comprei ainda na altura em Pre-Sale. The Bands of Mourning. Eles estavam com promoção em qualquer um dos livros. E por isso mesmo eu na altura aproveitei. E como já sabia que em 2017 iria querer reduzir a quantidade de livros que comprava, abusei um bocadinho. Em Dezembro. Estes livros até têm algumas páginas que estão ilustradas. Que não fazia a mínima ideia. Mas, pronto. Primeiro vou acabar a trilogia e depois leio estes. Ainda. Do Book Depository. Mandei vir a novela. Do Androids Dream of Electric Sheep. Do Phil K. Dick. Eu lia em Dezembro. Adorei tanto que... Eu tenho mesmo que ter este livro. Eu queria comprar em segunda mão. Mas eu não estava a gostar das capas que existiam. Ou não estava a conseguir encontrar. E não queria que tivesse a capa do filme. E estas capas da Orion Books são lindas. E eu gostava de ter todas. Só pelas capas. Todos os livros deste autor. Só pelas capas. Mas, pronto. Já o tenho aqui. Não resisti também a mandar vir mais dois livros da Shirley Jackson. Pois é. Eu tenho três livros dela. Dois deles ainda por ler. Há um desses livros eu estou a ler neste momento. Quais a acabar. E então eu mandei vir The Bird's Nest e Hang Saman. E sinceramente eu não sei ao certo sobre o que é que eles são. São que são romances. Acho que não são de contos. Não. São romances. E eu estou a gostar imenso da escrita e da autora por isso. Não resisti. No Natal recebi três livrinhos que a Cristina do canal Books and Beers me enviou. Obrigada Cristina. Gostei imenso deles. Ainda não li mas há aqui pelo menos dois deles que eu vou adorar. O outro também devido adorar. O primeiro é um livro da Marguerite e Resenar. Que é A Salvação do Ang Fu e Outros Contos Orientais. Depois o More Weird Things Customers Say in Bookshops da Jen Campbell. Eu acho que isto vai ser meu partido. O caco a rir. E vocês sabem que eu gosto imenso de histórias de terror. Por isso mesmo. More scary stories to tell in the dark. Parece-me que vai ser arrepiante. E bom. Obrigada Cristina. Ainda não do Natal. Ou melhor. Mas eu já estava a receber os livros há mais tempo. Foi a série Sandman do Neil Gaiman que eu recebi. Portanto foi combinei com os meus pais que era isto que eu queria. De prenda de anos. De anos. De prenda de Natal. E foi isso que eles me deram. São onze livros de capa dura. Que estavam a sair com o jornal público. Saíram até o início de dezembro. E eu estou desejosa para os ler todos. Então porque alguns deles foi a primeira vez que foram publicados em Portugal. Este foi o penúltimo book haul de 2016. E em princípio eu tenho mais um apenas com livros do Terry Pratchett. Mas eu estou à espera que me cheguem os últimos livros. E em princípio será... Vamos tentar que seja um dos últimos book haul durante algum tempo. Porque a ordem do dia é ler os livros que estão aqui e não comprar mais livros. Já leram algum destes livros? Por onde é que recomendo começar? Digam-me nos comentários e até ao próximo vídeo. E aí E aí E aí